Gente, vem comigo, que eu vou te ensinar hoje a fazer de papel machi esse cavalo marinho para a gente decorar a nossa casa. Vem comigo, não perde essa! E para a gente dar início ao nosso projeto, eu já desenhei e recortei para adiantar o vídeo o formato do nosso cavalo marinho. O meu eu fiz aproximadamente um metro, que é o tamanho que eu vou querer, mas você pode estabelecer o tamanho que você queira. Então agora a gente vai entrar em outro processo. A gente vai fazer aquela mesma coisa que a gente sempre faz. A gente vai fazer bolas de jornal e a gente vai começar a preencher com fico adesivo, enxertar para começar a dar a forma. Em seguida, a gente vai fazer a papietagem. A gente vai fazer o tamanho que você queira. Já enxerguei todo com jornal e com fita adesiva. Agora, com aquela mesma situação que a gente faz, cola branca com jornal, a gente vai papietar a estrutura toda e deixar secar para depois a gente vir com massa de papel bachete. e aí e aí e aí Gente, acabei de papietar, tá vendo? Todo o nosso cavalo marinho já está pronto. Agora eu vou levar para a secagem e volto assim que secar para a gente começar a trabalhar os detalhes, tá bom? Gente, eu estou com a minha peça completamente seca, tá vendo? Agora eu já estou aqui com a massa de papel bachete, que a gente vai começar a fazer, a traçar os detalhes do cavalo marinho, né? Ele tem um monte de ranhuras na carapaça dele e a gente vai fazer isso de massa de papel bachete. Então eu vou trazendo as estruturas e vou começando a modelar. Eu vou, eu sei que para vocês não está vendo direito não, mas eu vou mostrar depois tudo direitinho como vai ficar. Vou modelando. Bom, como eu disse a vocês, observem aqui, tá vendo? Eu já modelei umas ranhuras, né? Da nadadeira do cavalo marinho. E aqui em cima, se vocês observarem, eu risquei, que é onde a gente vai traçar também todas as ranhurazinhas que ele tem no corpo inteiro, tá vendo? Até a cauda, eu risquei toda de drogou para poder me dar um norte na hora de modelar. Então eu vou modelar tudo e vou mostrar a vocês. E aí está pessoal, o nosso cavalo marinho todo modelado. Tá vendo? Eu fiz todos os detalhes de massa de papel bachete e agora por cima do jornal. Depois a gente vai dar uma mão de massa corrida e aí a gente parte para a pintura. Agora a gente vai deixar secar por algumas horas ou quem sabe alguns dias e aí a gente volta para terminar os detalhes. Gente, toda a parte de papel bachete foi seca já. Eu agora vou, a gente vai aplicar uma demão de massa corrida. A gente vai aplicar levemente para também não deslocar as figuras de lugar. A gente vai aplicar levemente sobre a figura inteira. E com muito cuidado para não partir, porque o que dá sustentação basicamente aqui é a massa corrida. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente estiver passando a massa corrida na nossa peça. A gente vai aplicar levemente sobre a figura inteira. Então o cavalo marinho secou, agora a gente vai começar a pintar. Eu escolhi três cores, duas cores para fazer a base, que é a tinta, deixa eu ver o nome, com a violeta, 516 da Acrylex e a azul piscina, todas as duas PVA. Então eu vou começar dando algumas diferenças aqui. Eu vou fazer, na verdade, gente, um degradê. Eu vou fazer uma variação de cores. Gente, eu pintei. Agora com a tinta pátina, a gente vai dar agora uma envelhecida na nossa peça, com ouro velho. A gente vai fazer isso com pincel seco, viu? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse foi o resultado do nosso cavalo marinho, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like no vídeo para o YouTube entender que você gostou do meu conteúdo. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreve no meu canal e aperte o sininho para ativar as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo e você ser avisado. Um grande beijo e até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto